E a Secretaria de Saúde de Aracaju já ampliou a capacidade de atendimento do Hospital de Campanha. A ampliação, ela foi possível por conta da contratação de médicos com registro provisório de acordo com a ação civil pública movida pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho. E também graças à contratação de profissionais listados pelo Conselho Regional de Medicina de Sergipe. Isso é importante colocar. Então vamos buscar mais informações sobre esse e outros assuntos com a Secretária Municipal de Saúde, a doutora Vanesca Barbosa, que já está conosco a partir desse momento. Secretária, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Um prazer sempre falar com vocês. O prazer é nosso, secretária. Por gentileza, uma avaliação rápida de todo esse percurso, do grande desafio que é a pandemia, do início até esse momento presente. Por favor. É, é um grande desafio, Sérgio. Quando a pandemia iniciou aqui em Aracaju, nós tínhamos uma análise de perfil, né, que era o perfil no mundo de uma gravidade baixa da doença que atingiria mais pessoas idosas e que a gente precisava ter um controle, né, de todos os casos em virtude principalmente da saturação do sistema de saúde. O que a gente tem visto nos últimos dias é um grande número de pacientes dando entrada nas urgências, um alto índice de internação, né, um perfil de paciente que tem se agravado muito rapidamente com necessidades inclusive de leitos de UTI. Então, realmente, é uma situação, é um cenário que muda, né, sempre que a gente precisa estar bem atento à população, principalmente, para que a gente consiga, pelo menos, ter um controle aí nessa disseminação e, principalmente, tenha condição de poder atender a todas aquelas pessoas que tenham necessidade. Doutora, com relação especificamente ao hospital de campanha, como essa ampliação vai qualificar o atendimento aos pacientes? Isso, o hospital de campanha, ele foi idealizado para 152 leitos, exatamente nesse perfil que eu passei. Achávamos que, em virtude da população de Aracaju, nós iríamos ter um maior número de pacientes de enfermaria de baixa e média complexidade, o que a gente tem visto realmente é uma outra realidade. Então, nós tínhamos uma dificuldade de contratação de médicos e, com essa liminar que foi empetrada pelos ministérios públicos, nós estamos tendo a oportunidade de contratar médicos. Então, hoje, a gente acaba a capacitação de cerca de 39 médicos, sendo 32 originários dessa liminar e mais 7 médicos dentro daquela lista que o CRM nos encaminhou e que vai possibilitar a ampliação de cerca de 40 leitos a partir de amanhã. Então, com isso, a gente abre duas alas, uma ala amarela e uma ala considerada azul, que são alas de média complexidade, para começar a receber esses pacientes. Na próxima segunda-feira, a gente também passa a contratar médicos com maiores experiências para que a gente, até o final da próxima semana, abra mais duas aulas, completando aí 152 leitos. Secretária, é importante também, como prestação de serviço, salientar o propósito do hospital de campanha, exatamente para o nosso telespectador, ao cidadão, qual a finalidade específica do hospital. É importante sempre dizer, por gentileza... Está me ouvindo, secretária? Não escutei. Por gentileza, eu vou repetir a resposta. É importante, até como prestação de serviço, como informação, dizer exatamente, deixar bem clara a finalidade do hospital de campanha, o propósito exatamente do hospital de campanha, ao telespectador, ao cidadão, por favor. Eu não consegui entender, Sérgio, sua pergunta. A finalidade do hospital de campanha para o cidadão? Eu acredito que ela não esteja me ouvindo. Secretária, está me ouvindo bem? Estou escutando agora. Então, eu vou repetir rapidamente, por favor. É exatamente a finalidade. É bom que fique especificada a finalidade, o propósito do hospital de campanha para o cidadão, para o nosso telespectador. O nosso hospital de campanha, ele tem um perfil de pacientes de média e baixa complexidade, porém, ele tem hoje cerca de 26 leitos críticos. Exatamente, são leitos preparados para dar um suporte aos pacientes que têm um agravamento no seu quadro clínico. E na próxima semana, a gente vai ampliar esses leitos de estabilização para mais 26 leitos, com respiradores, com monitores, exatamente, para atender essa necessidade que a gente tem visto ultimamente, que são pacientes que evoluem de forma muito rápida para uma situação um pouco mais complexa e que precisa de um suporte, né, de maior complexidade para que a gente possa atender a necessidade do paciente. O nosso hospital, ele tem tido uma boa efetividade no seu funcionamento. Já passaram por lá cerca de 200 pacientes, desses, 133 já receberam alta. Apenas tivemos 13 óbitos, que eram pacientes realmente muito graves e que não conseguiram ser transferidos para leitos de UTI. E é o que mostra realmente uma efetividade de mais de 60%. Doutora, eu preciso de perguntar também, encerrando a nossa entrevista, é necessária a pergunta relacionada a dengue. O quanto é importante, tem aumentado também os casos de dengue em nossa cidade. Ou seja, o mosquito Aedes aegypti, ele não respeita o isolamento social. Como fica isso, secretária? É, a gente passa a aumentar essa responsabilidade do cidadão, né, em períodos de pandemia, onde o contato entre pessoas, ele aumenta a transmissão, né, faz com que a gente peça que as pessoas fiquem em suas casas. Porém, já que as pessoas estão em casa, elas não podem se descuidar com relação a todos os cuidados para evitar os focos da dengue, né, porque a gente tem uma epidemia também de dengue, né, na nossa capital. Na verdade, períodos em que a gente tem maior número de casos. Esse é um período que se acumula o maior número de casos, porque nós temos chuva, nós temos sol. E isso precisa estar muito claro para a população, que tem que redobrar essa atenção, tem que fiscalizar, não pode realmente deixar água parada dentro de casa, para a gente evitar mais uma doença que vai levar pessoas à internação, a leitos de UTI, a leitos de observação, já com o sistema um tanto saturado com a epidemia do coronavírus. Participação popular é tudo. Doutora, secretária Vanesca, muito obrigado pela participação, ótima noite para você. Agradeço, Sérgio, uma boa noite. Obrigado, doutora.